OI TURMA! Turma, o São Paulo perdeu o título da Sul-Americana Vice-campeão da Sul-Americana, vai a puta que pariu Vice-campeão da Sul-Americana Pra um time do Equador, eu pisei no formigueiro hoje Lá na fábrica, cara Hoje teve uma reunião lá, sabe? Que vai todo mundo da fábrica E não tinha lugar mais pra me sentar No salão onde tava a reunião Eu sentei do lado de fora Aí, rapaz, eu tô sentado lá de fora Eu tô vendo pinicar a minha canela Tô vendo pinicar a minha canela Na hora que eu olho pra baixo Um monte de formiga no chão Um monte eu pisei no formigueiro, cara Agora tá coçando pra caralho, rapaz Que bosta, cara E eu tô vendo, tá começando a coçar a perna, tudo Eu olho pra baixo, eu tinha pisado na porra do formigueiro, cara Que bosta, rapaz Porra, é que tá tendo construção lá E juntou lá, eu pisei e eu não vi, rapaz Eu fui juntar no formigueiro na minha perna Juntou formigueiro até no meu saco Ai, tomada, eu tinha que encarar lá Porra, caralho, rapaz Que bosta Porra O São Paulo, os jogadores Vou falar pra você aí, cara Vai cagar, rapaz Tem seis... Mano, acabou a live Obrigado pra todo mundo Que participou da live Juro por Deus, acabou Que não dá pra olhar Que eu ia ter tirado um print E mostrar Tem 66 conversas no meu telefone Tem caboclo, rapaz Caboclo, caralho, rapaz Tem caboclo Olha meu aniversário Tá certo? Nunca mais vou esquecer meu aniversário Esse ano do meu aniversário Porque o São Paulo perdeu uma final No ano de 2022 Meu aniversário Nunca mais vou esquecer Eu achando que ia ser O melhor aniversário da minha vida E eu achando Não tem ninguém aqui Alguns amigos meus Me mandou mensagem De feliz aniversário E tudo Alguns Alguns me mandou Obrigado pra todo mundo Outro caboclo que veio De me mandar feliz Ai, já mandou eu tomar no cu E mandar eu chupar o Del Valle Ai, a puta que pariu, rapaz São Paulo perdeu E hoje, galera Parabéns ao São Paulinho Porque esse sim Esse sim merece Todo o meu respeito Foi um sacrifício Pra você chegar até Córdoba Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Taca o dedão no like Quiser tacar o dedão no dislike Foda-se Se você quiser tacar o dedão no dislike Foda-se Se você achar que eu sou um retardado Mongoloide Mocorongo Foda-se Eu não tô aqui pra agradar Porra nenhuma Tá certo? Eu não tô aqui pra falar O que eu penso, cara Eu tô aqui pra falar O que eu penso, cara Tá certo? Porra Se inscreve Ativa o sininho Taca o dedão no like Vou deixar os links Na descrição Dos parceiros do canal Tá certo? O negócio é o seguinte Eu esqueci que eu ia falar O que eu ia falar, cara? Parabéns aos São Paulinhos Que hoje Pra chegar até Cor Parece que vai dar O PVC falou no programa Aqui agora Que parece que vai dar 25 mil torcedores Hoje 20 mil são de São Paulinhos Parece Porque 20 mil 20 e poucos mil de São Paulinhos Foram mil torcedores Dependendo Del Valle E alguns torcedores argentinos Então parabéns A São Paulinho Nesse time aí Porque Esses jogadores Porque hoje Eles cagaram na cueca Parabéns a eles Que chegaram na final Chegaram aos trancos E barranco Mas chegaram na final Agora hoje Cagaram de medo Eles estavam tudo assustados Parecia que não era final Que eles estavam jogando Porra Porra Hoje Tem um monte de jogador Que fez a pior O Caleri Foi a pior partida Do Caleri No São Paulo Desde quando Desde as duas passagens Do Caleri Foi a pior Só o Caleri Que não tá jogando Nada faz tempo Tá certo Que ele não tem Esse Sornosa Do Independente Del Valle Ele seria titular Do São Paulo, cara O Sornosa Seria titular Do São Paulo O Sornosa Todo São Paulino sabe No título paulista De 2019 Que ele perdeu Para o Corinthians Quem tocou Para o Wagner Foi o Sornosa Tá certo São Diego Costa Uma merda Tá certo O Rogério Senni Tem culpa Tem Mas quem tem culpa É mesmo jogador Que cagaram na cueca O São Paulo Mostrou Cara Esse time O São Paulo Chegou em duas finais Esse ano Mostrou Que não tá preparado Para ser campeão Tá certo Não tá preparado Para ser campeão Porra Caralho Tá certo Eu tava cagando Lá Vem apertar A campainha Aqui Apertar A campainha Aqui Eu sabia Que ia ter Um retardado Alguns retardados Que iam fazer isso Eu tava cagando A minha mãe Apertou a campainha Falou O rapaz Com a sacola Falou Entrega pro louco Entrega pro louco Pro Batista Uns sucos Aqui ó A minha mãe Falou Que suco Ele não pediu suco Pediu nada Aí a minha mãe Beleza Vai embora Que suco Aí a minha mãe Falou Vem um cara Que ia entregar Um suco Pra você Você não mandou Ele tomar no cu Falei pra minha mãe Porque o time Que São Paulo Perdeu É o nome Do suco Porra Tomar no cu Rapaz Que é do meu adversário Rapaz Que caralho Que caralho Que sofrimento Cara Eu tiro o chapéu Pra todos São Paulinhos Que for a corte Porque acabou Os últimos 10 anos Como é sofrido Você ser São Paulinho Rapaz Que sofrimento Cara E todo Mano Você tem uma ideia Antes do jogo Já tinha São Paulinho Chorando Eu tenho dó Dessa molecada Mais nova Cara Que nunca viu São Paulo ganhar nada Só vê decepção Só vê vergonha Só vê os rivais Atropelando São Paulo Ganhando de goleada Do São Paulo Ganhando goleada Em final de campeonato A história Do São Paulo Beleza Ficou Meu irmão História Do São Paulo Não entra em campo Há muito tempo A camisa Do São Paulo Que é grande Que é gigante Pra caralho Não entra em campo Há muito tempo Há muito tempo Porque se entrasse em campo Tinha ganhado hoje Porque a história Do São Paulo Nem se compara Com o Independente Del Valle O Independente Del Valle É um time minúsculo Perto do São Paulo Só que Nos últimos Cinco anos O Independente O Independente Del Valle É muito melhor Que o São Paulo Tá muito Mas muito Melhor Nos últimos Cinco anos O Independente Del Valle Ganhou Do Oceano Sul-Americana E chegou Numa final De Libertadores Nos últimos Cinco anos O São Paulo Disputou três vezes Pra não ser rebaixado 2020 2017 E esse ano De novo Tá certo? Pronto Tá certo? Pronto Porra Caralho E outra coisa Sabe o que tem que acontecer Meu irmão? Nós São Paulinos Tem que parar De idolatrar Jogador São Luciano A torcida Na hora que gritar É Luciano Grita É São Paulo Vamos São Paulo Vamos São Paulo Vamos gritar É São Paulo Gente Olha o seu Luciano Hoje Sumiu Caboclo Tá com a espinha O tamanho Da espinha Do Luciano Na testa Vai prender A espinha É a espinha Aquilo lá Que tá na testa O tamanho De espinha Que o cara Tá na testa Pô Ô Luciano Vai no médico Aí vê essa porra Imagina Vai que estourar O negócio Vai espirar Pô Que que é isso Não jogou nada Hoje Não jogou nada Sumiu Aí chega quinta-feira Contra o América Mineiro Faz gol Aí faz Então vamos parar São Paulino Vamos gritar o nome Do São Paulo Tá certo Quem sou eu Pra falar o jeito Que o torcedor Tem que torcer Quem sou eu Até porque Faz tempo que eu não vou No Murubi Tem todo o respeito Pro jeito Torcedor Mas vamos Idolatrar O símbolo Do São Paulo O clube Não vamos mais Idolatrar Jogador Acabou E eu me incluo Nessa Tá certo Eu me incluo Nessa Também Tá certo Porque o que Nos últimos Dez anos Meu irmão O que O que a gente Tem sofrido Nós Só nós Sabe O que a gente Sofre Nos últimos Dez anos São Paulo Só tem Notícia ruim E a única coisa Que tem de bom Nesse clube Nos últimos dez anos É o seu torcedor Ver o presidente Casares Ver esse bosta Ver esse Belmonte Ver aqueles Ruicosta Esses caras Lá O presidente Casares Receber no cheque Enfia esse cheque No teu cu Enfia o cheque No teu cu Rapaz Porra Tomar no cu Que bosta De presidente O São Paulo Lutando Para não ser Rebaixado Ó o Edson Cebolinha Pisando na bola Vai tomar no cu Tá né O Cebolinha Pisando na bola Rapaz Porra Porra Tá de sacanagem Pisou na bola Rapaz O Everton Cebolinha O Flamengo Tá jogando aqui O Edson Cebolinha Pisou na bola Coisa feia Vai se fuder Também Vai cagar Também Rapaz Porra Tá certo O que eu tava falando Porra O São Paulo O que tem de mais Importante Precioso Nos últimos anos Do São Paulo Nesses últimos dez anos Dessa Só vergonha Que o São Paulo passa É o São Paulino Sabe por quê Porque esse time Fora de casa Não ganha de ninguém Meu cumpadi E no Murubi Ele ganha Porque tá o São Paulino Tá certo Quantos jogos O São Paulo Ganhou fora de casa Esse ano No Brasileiro Ganhou dois jogos Cara Dois jogos Jogo Tá certo Dois mínimos jogos Rapaz Esquece São Paulino O São Paulo Não vai disputar Libertadores Cara Tem Em chão O São Paulo Tem Mas o São Paulo Não ganha Fora de casa Rapaz Sem condições Do São Paulo Para Libertadores De novo O São Paulo Hoje É triste Eu falar isso Cara É triste Que eu sou São Paulo E não amo São Paulo Mas é triste Hoje o São Paulo Virou Terceira prateleira Do futebol brasileiro Rapaz É triste Eu falar Que o São Paulo Se reorganize Como é que vai Se reorganizar Cara Com os conselheiros Vagabudo Com o presidente Que só pensa No umbigo dele Que só pensa No ego dele Um bosta De diretor Tarde Belmonte Que não entende Porcaria Nenhuma De futebol Que só quer saber De fuder O clube Um bando De conselheiros Vagabundo Que só quer saber De mamar Nas custas Do clube Enquanto nós Torcedores Tá todo mundo Aqui agora Tem São Paulo Caboclo Esses jogadores Esses presidentes Esses conselheiros Que tão lá Assistindo o jogo Tinha que voltar Junto com a torcida Sabe o que que Você tinha que voltar Junto com a torcida Que agora É mó trabalho Mó sacrifício Pra chegar até Córdoba E eles foram Sabe o que que eles foram Porque a gente ama o clube Meu máximo respeito Ao São Paulino Que tava em Córdoba Que chorou Que tá agora chorando Que tá puto Pra caralho Que deixou a família Pra trás Eu garanto Você tem São Paulino Que pode até perder O emprego Cara E o cara Não tá nem aí Boa do Flamengo Tá certo E tem cara Que não tá nem aí Porque ele ama O São Paulo Rapaz Eu só não Eu fui procurar Saber quanto que era Pra ir É que eu não tenho Condições de ir Eu não tinha Tá certo Não tinha condições De ir nem de caravana E nem de avião Tá certo Meu irmão E se eu fosse de caravana Eu ia perder meu emprego Porque quem Tá indo de caravana De ônibus É três dias pra ir Três dias pra voltar Não é Então caboclo Tá certo É que eu também Não tinha condições De ir Se eu tivesse Condições de ir Eu iria Porque a gente A gente ama o São Paulo Meu máximo respeito A não A os São Paulinos Que tão em Córdoba É a você A todos os São Paulinos Desse país Desse mundo Porque o que a gente Sofre Com essa diretoria Vagabunda Com um bando De conselheiros Sem vergonha Com um bando De jogadores Que passaram Nesses dois anos Medíocres No São Paulo Que a gente tem Que aguentar Jogadores de bosta Jogadores medíocres Vestia esse manto Sagrado Um monte de jogadores Vagabundo Que não tão nem Aí pro clube Um monte Nesses últimos dez anos Passou um monte De peréba Sem vergonha No São Paulo Esse time atual Não é todo de ruim Não Não é porque Perdeu a final Que tem que jogar Tudo fora Não Mas por exemplo Eu acho Tá nítido Que não dá pra renovar Com o Reinaldo Porque o Reinaldo Tá dez anos No São Paulo Cara E você olha Pro Reinaldo O Reinaldo O Reinaldo faz parte De todo fracasso Do São Paulo Porque o Reinaldo Tá dez anos Quando foi a seca Do São Paulo Agradece Tchau e bença Dos únicos jogadores Que eu acho Que deveria renovar Eu acho Eu acho Que o Rafinha Tá certo Por exemplo O Rogério Senna Hoje errou No Igor Viníci O Igor Viníci Tava indo bem Nos últimos jogos Do São Paulo Mas hoje Não jogou nada Hoje mostrou Talvez o verdadeiro Igor Viníci Que é Desde quando chegou No São Paulo Um bosta de lateral Não apoiou Não fez nada E o Rafinha É o único jogador Experiente É o único jogador Que disputou final É o único jogador E campeão Desse time É o Rafinha Que poderia ter ajudado Tem o Miranda também Não dá mano Léo Pelé E o Diego Costa Um lixo de jogo Só o Diego Costa Não tem Hoje ele tava Hoje O Diego Costa Tava assustado Que eu acho Que ele tava assustado Que ele podia Ergueu o troféu Ser capitão Ele tava assustadíssimo E o Diego Independente Deu vale E amassou o São Paulo No final Deu até olé E é um time Hoje melhor Que o São Paulo Muito mais bem Treinado Que o São Paulo E eu acho Que o Rogério Tem que continuar No São Paulo O Rogério Faz parte Da reconstrução Do São Paulo Mas tem que fazer Tem que limpar O Eder O Eder Não pode jogar No São Paulo Ganhando Oitocentas Pila Caralho O Eder Ganha Oitocentos mil reais Do São Paulo Cara Tá certo E eu dou os parabéns Pro Igor Gomes Que hoje o Igor Gomes Entrou Igor Gomes E chamou o jogo Pediu bola Foi atrás da bola Coisa que Só Luciano Não foi Se escondeu Coisa que Nestor Se escondeu O Alisson Se escondeu A porra Toda E o Igor Gomes Que é o jogador Mais criticado Desse elenco Ele entrou Vai fazer eco Mesmo Essa hora Rapaz Vai fazer eco Mesmo Eu tô vendo aqui Que vai fazer eco A minha boi Rapaz E o senhor Igor Gomes Entrou Pelo menos Ele procurou A bola Procurou Foi verdade Cara O Igor Gomes Parabéns Igor Gomes Foi um péssimo ano teu Não jogou nada Esse ano Quem sabe Eu acho também Que ele tem que sair Do São Paulo Não deve continuar Mas parabéns Você mostrou hoje Pelo menos Outro gol do Flamengo Aí nós vemos O Flamengo do Pedro Metendo gol toda hora O Pedro fez mais gol aqui E o Calero Errando dois gols De cara a cara O Flamengo Tava empatando Um a um Fez dois gols agora Com o gol do Pedro Vai a puta Que pariu Isso que fode né cara Isso que fode cara O São Paulo Era maior Que esses times Tudo Hoje o São Paulo Tá longe de Flamengo Tá longe de Palmeiras Tá longe até Do Corinthians Do Atlético Mineiro Que tem dívidas Maiores que o São Paulo Mas Corinthians Atlético Mineiro Disputa título O São Paulo É uma vez ou outra Que tá disputando título Como foi em 2020 Os últimos tempos Do São Paulo É pra não ser Rebaixado irmão É meio de tabela É décimo Décimo segundo E olha lá ainda Um ano De São Paulo Se tivesse ganhado Sul-Americano Seria maravilhoso Mas hoje Aqui no Brasil No país É assim Perdeu Ninguém Presta Eu até acho Que presta Alguns jogadores Mas tem que contratar E fora da Libertadores O ano que vem Vai ser mais um ano De sofrimento Pra nós Já tá calejado É tapa na cara Toda hora É tapa na cara Toda hora De São Paulino Nós toma tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara É muro Na cara Que nós toma Tá certo? Mano cu Opa Nota dos jogadores Vai ser tudo uma bosta Felipe Alves Não tem condições De jogar no São Paulo O primeiro gol Dá pra ele pegar a bola Passou debaixo da mão dele Um goleiro Nota 8 Tem gol do cara Em 5 minutos Que porra Rapaz Olha lá Rapaz Porra Que caralho Que bosta Rapaz Nossa senhora Tá louco Não tem condições Do Felipe Alves Jogar no São Paulo O primeira coisa São Paulo O tio Canhares Contratar goleiro Rogério Sene Felipe Alves Não dá Péssimo Tá certo? Igor Vinícius Péssimo Não jogou nada Péssimo Do Diego Costa Péssimo Dos péssimos O pior Do time ao lado do Caleri Foi expulso Léo Pelé Péssimo Também foi mal Léo Pelé No segundo gol Todo perdido Reinaldo Péssimo Não jogou nada Reinaldo foi ruim Tá certo? Pablo Maia Ruim O segundo gol Tava atrás Não marcou ninguém Nestor Péssimo Se escondeu Tava com medo Do segundo tempo Ele quase empatou o jogo Alisson Péssimo Dos péssimos Você vê aí O time Não tem ninguém irregular Patrick Péssimo Luciano Péssimo Dos péssimos Caleri Péssimo Dos péssimos Viu? Ia perder mesmo E os caras que entraram O Éder Uma bosta Galopo Uma porcaria Jogador Fraquíssimo Não joga nada Quem mais que entrou O Elton Acho que entrou Também Uma bosta E o Quem mais que entrou E o Igor Gomes Cara O Igor Gomes Hoje o Igor Gomes Foi o melhor do time Juro por Deus Tá certo? Pelo menos ele não se escondeu Ele entrou Correu Procurou a bola Ele tentou Alguma coisa Tá certo? Então é isso Rapaz Galera Hoje não vai ter Momento Tamo Junto Porque Vou dar O Momento Tamo Junto De hoje É pra todo mundo Que me deu os parabéns Hoje é meu aniversário Pra todo mundo Que me desejou felicidades Tanto no Instagram Como no WhatsApp Todos meus amigos Que desejaram felicidades Pra todo mundo Tá certo? Pra todo mundo Porque Muita gente Tá me mandando mensagem No Instagram No WhatsApp E me zoando E eu como Eu tô puto Era perigoso Eu nem olhei Cheguei a olhar um pouco Mas daí Eu ia xingar a pessoa Tudo Ou então Talvez ia bloquear E eu não quero Então eu deixo Que amanhã Eu faça o Momento Tamo Junto Com a galera Que pediu os abraços Eu olho certinho Amanhã de cabeça mais fria Um dia depois do jogo Daí eu até Vou dar risada Com a zoeira Hoje Se eu olhesse As mensagens Da turma Aquela galera Me zoando Eu ia acabar Xingando o cara Mandando carta Tomando cu Então Preferi nem ler Só quero o Momento Tamo Junto De hoje E todos os agradecimentos A todo mundo Que me desejou Felicidades Tá certo turma? Obrigado E agradecer Todo mundo Que participou Da live Que teve a live Comigo Meu celular Acabou bateria Eu tive que usar O celular da minha irmã Obrigado Pra todo mundo Lá na live A galera tava zoando Até uma hora Dos dois a zero Tinha uns lá Outros Que eu já tava xingando Mas mano Desisti jamais Desse clube Eu amo ser São Paulo Eu amo Amanhã eu vou votar Com a camisa do São Paulo Tá certo? Amanhã eu voto Com a camisa do São Paulo Eu amo ser São Paulo E eu acredito A gente nunca São Paulo Não vai decidir Desse clube O São Paulo Nunca vai estar sozinho E aonde tiver Um São Paulo Não haverá fé Não deu A gente tem perdido Nos últimos dez anos Só perde Só burdoada Só burdoada que a gente toma Mas eu tenho certeza Que o São Paulo Um dia vai Eu espero estar vivo Vai voltar A ser aquele grande São Paulo Que infelizmente Não existe mais Hoje o São Paulo Aquele São Paulo Ficou pra história E hoje Isso não entra mais em campo Mas Nunca tenha vergonha Do São Paulo São Paulino Não tenha vergonha De ser São Paulino Tá certo? Não tenha vergonha De ser São Paulino Ame o clube E amanhã você saia Vai botar com a camisa Do São Paulo Irmão Amanhã São Paulino Ame Que eu tenho certeza Que o São Paulo Vai voltar Não sei daqui Quanto tempo A gente pode passar Mais dez anos Na seca Pode ser um ano Que vem melhor Quase a gente foi campeão Quem sabe É Eu acho que o São Paulo Não precisa cair Pra arrumar a casa O São Paulo Pode arrumar Sem cair O Flamengo Não caiu Tá certo? E às vezes Cair não significa Que tudo vai dar certo Times aí caíram E voltaram de novo Vasco Palmeiras Caiu duas vezes O que poderia salvar o São Paulo É uma safa É um patrocinador Forte Mas Com Hoje O que tem lá dentro Do São Paulo É os conselheiros Do São Paulo Que acabam com o clube Acaba Os conselheiros Do São Paulo Parece que tira um pedaço Da gente Que é São Paulino A cada votação A cada coisa Que eles falam Valeu turma E é isso aí Amanhã vocês votam Consciente aí Vota aí no seu candidato Favorito Tá certo? Tamo junto Não deu cara É triste demais No meu aniversário Eu achei que eu ia ter Um dos melhores aniversários Da minha vida Foi um dos piores Da minha vida Importante que eu tô com saúde De paz Mas queria estar comemorando Com o meu São Paulo campeão Mas não deu Valeu Tamo junto turma Amanhã O momento Tamo junto Volta ao normal Com os nomes certinho Hoje eu fiquei Não quis nem abrir as mensagens Pra não xingar a galera Tá certo? Só vou mandar um abraço especial O momento Tamo junto Obrigado E todo mundo Que me desejou felicidades Valeu turma Fique com Deus Nós